A Suécia é anunciada por imagens, primeiro de reproduções e depois de originais, do famoso pintor norueguês Eduard Munch. A canção sueca é um dueto entre Mónica Tornell e Lass Holm, que é também o autor e compositor. Tem uma encenação meio louca e decorre num clima de grande alegria que mais uma vez tem pouco a ver com as palavras que se cantam. O título é tão comprido e complicado que eu não tenho a coragem de tentar pronunciá-lo. Traduzido, quer dizer, uma outra ideia do amor. E, depois, a nação que, no ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado, e o cara que viu que o país do festival foi terceiro. E, como se não fosse o suficiente, ele escreveu as entrias de sede em 1982 e em 1983. Lass Holm, compositor, líricista e, hoje em dia, como performadora, together with Mónica Tornell. Lass Holm e Mónica Tornell interpretam a ideia de Heru Kala-Chaliak. If it's this, you say is loving. Un autre idée d'amour. Anders Beilund dirige l'orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí 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 E aí